Estamos hoje aqui na Cérsica de Rana, na freguesia de São Domingos de Rana, no centro de testes de despiste de Covid, onde temos aqui a colaboração de mais uma empresa que hoje nos veio trazer umas proteções de acrílico de balcões. Têm sido várias as empresas que têm demonstrado os seus apoios nesta iniciativa, em que todos juntos venceremos e por isso quero dar um muito obrigado, neste caso, à Probalplas, que está situada na Abóbda, na freguesia de São Domingos de Rana, mas também a todas as outras empresas que têm dado um contributo para o Bono e que é merecido e por isso um agradecimento muito grande a esta e a todas as outras empresas que têm contribuído para o nosso concelho na proteção do Covid. Somos uma empresa ligada ao ramo dos acrílicos, trabalhamos com acrílicos e achamos que tínhamos que ajudar a nossa freguesia com umas proteções para o balcão, para protegermos as pessoas que nos estão a ajudar a nós neste momento crítico. São Domingos de Rana, quem é que ajudará? Legenda Adriana Zanotto